E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal, esse jogo ele está disponível em PC e também no Android, mas eu prefiro jogar no PC que eu acho bem mais da hora, ok? Então vamos lá, vou fazer aqui esse Quest aqui, eu vou pra cá E daqui eu vou para o próximo Quest aqui Venda do Rei Louco Buscar o grupo Nothing can stand against us Yeah, eu vou fazer aqui I was cast aside Mas eu encontrei a Shard Eu encontrei a propósito A Espírito da Queen Me levaria para Leoric E o poder de governar sobre os mortos Eu vou ser vindicado Leoric's soul Is the key Leoric's throne lies somewhere in this haunted realm It's time to put his wretched soul back to rest Ohohohoho Ai O que? 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 Cara, é bem legal jogar no multiplayer, hein? Cara, é um desfécieiro mudança. O que foi? Cara, é um desfécieiro mudança. A gente tem que desfécieiro. Ae Caralho, mano Caralho 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 Caralho, estamos morrendo Caralho, estamos morrendo Caralho, estamos morrendo Caralho, estamos morrendo Caralho, caralho Caralho, caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Lethys A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vamos vender aqui Os itens Transferir meu grau Tá Agora eu vou para... Vou para cá Nossa eu pulei o leve assim rapidinho O que que é isso? Eu não quero O que é isso? É Você está certo Eu não Em vez Ainda Ame Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Ah não velho Ah mano para velho Não freddy Cadê? 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 O que é isso? 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 O que é isso?! O que é isso? Vou dar uma olhada. Estas chamadas legendas de gemas parecem muito útil. Bem, as escrituras que eu vi, falam do rio do Velho. Fale com o Charsi. Oh, Charsi. Oh, Charsi. Você já está terminado. Você não está errada lá. E é... O fogo escuro. Siga o Charsi até a fenda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Fendância. Vamo gente. 5, 4, 3, 4 3, 2, 1, 0 Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa me ah you've got a sharp eye from the look of you we have an accord then our powers are stronger combined I would be happy to help and I'm sure we have an all-in the files are to complete the file no E aí Ah, entendi. Eu não consigo. Você não baixou os arquivos necessários. Ah, Curucus. Ah, Curucus. Ah, Curucus. Floresta Sombria. Onde fica a Floresta Sombria? Ah, Curucus. Ah, Curucus. Ah, Curucus. Ah, Curucus. Ah, Curucus. Ah, Curucus. Amém. Nossa, tem que botar tudo isso, velho. Espernia. Eu acho que não tinha terminado isso aqui, né? Eu acho que não peguei esse quest, não. Vou ter que matar 60 monstros. Vamos lá. Ok, vamos lá. Classificação Cadê eu? Cadê eu? Um Oh, yeah! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh yeah Receba a F6 Nessa Tá Agora Vamos lá Agora Vamos lá Agora Vamos lá Será que eu consigo entrar? Vou comprar mais Não tô entendendo essa bosta Vai Show себя Bota Não Esquivel E aí 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 O que é isso? 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 Sozinho ainda... Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Precisa algo reforçado? Salvagem? Não? Bem, boa sorte lá! Caraca, melhorou muito a coisa! Precisa algo reforçado? Mais apreciado! Concluído! Finalmente! Mas por que aquela hora não deu certo? Eu não entendi ainda. Ir pra cá que serve a fenda? Ir pra praça? Yeah! Tô enfrentando a fenda, ok! Coletar! Eu não sei pra que serve isso aqui, mas... E atividades. Coletar! Minhas estudos já pagaram, parece. Tá bom? O que é isso? Fazer o que? Venda do Rio Louco Volte ao mercador de comprasões Relógio Não fez pra comprasar essa bosta, meu Venda do Rio 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 Agora tá em grupo Agora vai ficar um pouco mais fácil Venda do Rio Venda do Rio Venda do Rio Venda do Rio Vendendo do Rio Venda do Rio Venda do Rio Venda do Rio Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu posso fazer para você? É isso claro. Most appreciated. Vamos lá. Bom, já fiz aqui as fendas. Vamos lá. 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 Eu vou te dizer todos, como eu nunca me sinto mais feliz de estar em casa. Obrigado, Charcy. E você, meu novo amigo. Os dois de vocês são bem-vindos dentro da loja. Ah, eu vejo que você encontrou com a minha aprentice, Sarah. Bem, é hora de ir. Vamos, Charcy. O que você precisa, amigo? Serviços de fatura de caçadas. Seja seguro, ok? Não quero aprimorar. Vou trocar, velho. Seja seguro, ok? Ei lá, bom ver você. Lembra quando eu disse que eu cresci uma preceira... Obrigado, Charcy. Seja seguro, ok? Tá, já falei. Entra no portal. O que você precisa, amigo? Eu espero que isso possa ajudar. Eu só vou fazer essa caçada e vou fechar pro tempo pra isso comer, velho. Um fogo mal permeia essa força. Eu melhoria encontrar essa preceira de Saqqara rapidamente. Help! Pegue essa coisa de mim! Um amigo... Mike... Eu vou trocar essas pessoas aqui. Eu vou trocar essas pessoas aqui. 휴.. Eu vou trocar, mas morram, eu vou trocar um pé. Aos três póres? Um, vai caber assim. Um milagre. Um milagre. Não sei. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Dramando essa cidade de seu sangue. Por que? Alguém, ajuda! Por favor, eu não consigo abrir a porta! Pai? Você está lá? Uma voz. Alyssa. Eu tenho que chegar lá agora. Eu ouvi uma voz. Quem está lá? Alyssa. Eu vou te sair daqui. Eu vou te sair daqui. Ele morreu. Ele morreu. Eu sou um amigo. Você é o pai? Não. Alyssa. Você é o pai? Você realmente viu ele. Alright, mas diga. Yeah! Level 25! Você está tudo bem? Não, não, estou bem. Você está tudo bem. Ajuda! A vãs! Help me! Não se preocupe. Nós vamos lutar com esses traços juntos. Não há tempo de restar ainda. Isso é tudo? Sim, mas resta alerta. Estamos perto da sua casa. Minhas rogues e eu continuaremos a procurar. Não! Não, 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 não. Para ela! Alissa! Não! Uma espécie cruel para uma pessoa tão jovem. Uma espécie de Xãozai. Eu vim aqui procurando um pre... Deixe-me ver, Outlander. Desculpe. O Blackstone está desaparecendo. E como com esse pobre... ... 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 O que mais que eu tenho que fazer? Estou daqui. Tá pronto o que ele chegou. Você trouxe e Thom chama os inimigos dos aracnídeos de verdade? ... Eu vou dar uma finalizada aqui no gameplay que estou com fome. com alguma coisa então vou dar uma finalizada aqui na gameplay espero que vocês gostem do vídeo deixe aquele like ou dislike comenta e compartilha e se inscreva no canal valeu